Você precisa estudar ou trabalhar, mas não tem um PC minimamente decente ou até mesmo nem tem um PC? E o problema maior é que além de você não ter esse PC para assistir as suas aulas ou até mesmo dar aquela trabalhada, não existe nenhuma opção barata no momento. Então hoje você caiu no vídeo certo. Hoje nós vamos montar um computador barato para estudos e até mesmo trabalhos, se essa for a sua intenção. Fala galera, Renan Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal Tecnã. E é isso mesmo, hoje com menos de 500 reais, vamos montar um PC que vai servir para estudar e também trabalhar. Se você aí tem um servicinho que necessita de internet, um Word, um Excel, assistir algumas videoaulas, videochamadas e essas tarefas até um pouco mais tranquilas. Com esse PC chega de carregamento demorado, inicialização tem que ser rápida, sem aquela lentidão que o seu PC já não está mais aguentando. Então pessoal, sem mais delongas, vamos lá para esse orçamento do PC de menos de 500 reais para poder estudar e trabalhar, vamos lá. Vamos então para o orçamento do PC baratinho para a gente estudar e quem sabe trabalhar, saindo aí por menos de 500 reais aproximadamente. Bom galera, então eu escolhi aqui um kit de placa-mãe 775 DDR2, existe 775 DDR3, se você conseguir encontrar por esse valor aproximadamente, pode pegar que vai ser melhor. Então aqui no caso eu peguei para exemplificar, porque você vai ter que procurar na OLX, não existe 775 novo hoje. Então se você conseguir pegar um 775 por volta de 150, 120, no máximo estourando eu te indico pegar 200 reais, mais que isso continue procurando e não pegue não, eu acho que não vale a pena. Então esse anúncio aqui, por exemplo, já vem a placa-mãe, já vem com um coolerzinho, a gente já consegue economizar no cooler, ele vem até com essa memóriazinha aqui, mas essa memória aqui a gente pode deixar ela guardada depois, porque a gente vai colocar outras memórias melhores. Mas pode ser que você encontre anúncios que já venham com memória, quem sabe dê para aproveitar. Bom pessoal, então para a gente melhorar o desempenho do PC ali, com essa placa-mãe a gente vai precisar de um processador que seja minimamente decente, que seja um processador bom, legalzinho para a gente começar a trabalhar. Então aqui no AliExpress a gente consegue pegar esse Intel Core 2 Quad Q8400, ele tem um clock aí de 2.66 GHz, são 4 núcleos reais, 4 núcleos lógicos, saindo aí pelo preço de 58 reais com frete grátis. Como eu falei com vocês, as memórias, a gente tem que colocar umas memórias que sejam pelo menos iguais, para a gente conseguir fazer o dual channel na máquina, vai melhorar bastante o desempenho com o dual channel. Então lá no AliExpress também é o lugar mais barato que eu encontrei, memória DDR2 para colocar lá naquela placa, que eu indiquei para vocês DDR2. Caso porventura vocês consigam a placa-mãe 775 DDR3, vão ter que procurar memórias DDR3. Eu vou ver se eu consigo deixar no link da descrição também, memórias DDR3, caso seja útil. Mas no caso aqui do nosso anúncio, é memória DDR2, 800 MHz, 4 GB, sendo dois pentes de 2 GB, e os dois saindo a 43 reais. Ou seja, dois pentes saindo por 43 reais, com frete grátis, também entra para a conta do nosso orçamento do PCzinho barato. E para armazenamento, pessoal, eu indico muito para vocês pegarem SSD, hoje em dia SSD para mim é imprescindível em qualquer máquina que seja. É muito importante, porque o SSD vai te dar uma performance melhor na máquina, sua máquina vai ser mais veloz para fazer todas as atividades, entendeu? Para a gente baratear o custo, a gente pega um de 256 GB, saindo aí a 151 reais, com frete grátis também. É um bom valor, está saindo um valor legal lá no Aliexpress, e essa marca aqui é uma marca boa também, X-Ray Disk, vai dar conta do recado aí. 256 GB para estudar e trabalhar, não vai ter jogo, vai ter nada, vai dar tranquilo, pode ter certeza. Bom, pessoal, a gente já está quase finalizando aqui o orçamento, então a gente tem também a fonte de alimentação. Eu queria muito indicar uma fonte de alimentação boa para poder colocar nessa máquina, mas infelizmente eu vou ter que colocar na conta uma fonte bomba, uma bombinha aí. Por que uma fonte bomba? Esse PC que a gente está montando é basicamente um PC de escritório, vamos dizer assim. E a maioria dos PCs de escritório já usam fontes bombas. A gente vai estar usando então processadores, um processador usado antigo, uma placa-mãe usada antiga, uma memória usada antiga, então assim, não é aquele super computador que vai exigir uma fonte ultra mega power. O ruim dessa fonte aqui é que ela não vai te oferecer muita proteção, por exemplo, ela não tem um PFC ativo, que acaba não te ajudando muito na questão de proteção, essas coisas. Mas é uma fonte aí 200 watts que vai dar conta de suprir todas as necessidades energéticas desse computador. E para caber no orçamento barato para a gente aqui, que seja aí o mais barato possível, que eu estou propondo aqui 500 reais, a gente vai ter que pegar uma fonte bomba. Então vou indicar essa aqui da 4Track, ela está saindo a 73,90 reais lá na Amazon. Comprar-me você tem frete grátis e ainda por cima, se você comprar lá na Amazon, você acaba ajudando aqui o canal Tecnã, que a gente consegue pegar ali um pouquinho de centavos e não sai nada mais por você, pode ficar tranquilo. Alguns centavinhos que vem para mim da venda afiliada aí. Bom pessoal, para fechar então, a gente precisa de um gabinete. O gabinete que a gente vai usar para essa configuração tem que ser um gabinete usado, porque se a gente quer economizar, a gente não pode se dar o luxo de pegar uma coisa bonita, né? Nem nada do tipo. Então, um gabinete usado, vai sair na faixa aí de 20 reais aí na OLX. Se você for em algumas lojinhas, se a sua cidade aí tiver, por exemplo, uma lojinha de informática, o pessoal lá costuma até doar gabinetes antigos assim. Toda venda, entretanto, ele entra aqui no nosso orçamento como 20 reais, que é um preço que a gente consegue achar na OLX, é só procurar. Finalizando então com a nossa tradicional tabelinha aqui, o nosso kit da placa-mãe usada, a 150, o processador Intel Core 2 Quad, 58, a memória RAM 43, o SSD 151, a fonte bomba por 74 e um gabinete usado a 20 reais. Todos esses preços aqui já estão os fretes inclusos, né? Que a maioria a gente pegou frete grátis. Então, o total saiu a 496 reais essa configuração. Então, todas essas peças inclusas dá para a gente montar um PC que seja minimamente decente, né? Não é o melhor PC do mundo, não espere isso, de verdade. Espere um PC que seja rápido e suficiente para fazer as necessidades mais básicas. Word, Excel, PowerPoint, videoaula, YouTube, Netflix, Amazon Prime, enfim. Todas as atividades básicas de hoje em dia você vai conseguir rodar de boa com esse PC, só não espere jogar com ele, beleza? Bom, pessoal, fechado aqui o orçamento, eu tenho um PC aqui que tem as mesmas especificações desse PC que eu estou mostrando para vocês. Então, vou mostrar para você na prática ele funcionando, que dá certo, é tudo belezinha. Mas antes, eu queria te lembrar de deixar o like se você tiver gostado até aqui, né? Deixa o like, não esqueça do like. Se inscreva no canal para não perder mais nenhuma dica, nenhum PC barato, nem nada aqui no canal da Kinnan que a gente sempre busca trazer aí para vocês, beleza? Então, vamos lá, vem comigo. Bom, pessoal, eu tenho aqui uma configuração bem parecida com esse orçamento que eu passei para vocês, ó. O Intel Core 2 Quad Q8400 com seu Cat 775. Como vocês podem ver, ele tem 4 cores e 4 threads, né? Na questão da memória, a única diferença que eu tenho aqui é que a minha é DDR3, porém ela tem um clock mais baixo, ó. Ela tem um clock parecido com as memórias DDR2, tá? Então, em questão de desempenho, ela vai fluir praticamente da mesma forma, não vai mudar praticamente nada. Os gráficos, como a gente sabe, não tem nenhuma placa de vídeo. É o próprio vídeo integrado aí do nosso processador, que aqui está dizendo que é um G41. Aqui na abinha de bench, vou mostrar para vocês a pontuação do nosso Core 2 Quad, que vai ficar ali em torno de 900 pontos. Single thread, ele fica ali em torno de 230, 240. Vejam que aqui nas referências, ele é o dobro praticamente aí de um Core 2 Duo, perto de 1 a 10, né? Melhor que 1 a 10, e fica ali na metade do desempenho de um Core 5 de 7ª geração. É um processador mais antigo, mas é um bom processador. Para rodar as aplicações mais leves dos dias de hoje, é bem tranquilo, funciona de boa. Então aqui, pessoal, você vai conseguir mexer tranquilamente, ó. YouTube, aproveita, vem aqui e se inscreva no canal da Kinnan, que está soltando vídeos sempre aí bacanas para você. Pegar o nosso último vídeo aqui, ó, do Cooler, vai ver que roda tranquilamente os vídeos aí no YouTube. Se você precisar assistir um vídeo no YouTube, fazer uma pesquisa no YouTube, enfim, assistir um vídeo ao vivo, né? Se roda no YouTube, roda com certeza qualquer outro player, como por exemplo aqui, ó. Você pode ir em a sua Netflix, assistir o seu conteúdo preferido. Não vou colocar nada aqui, por conta de direitos autorais, obviamente, mas só para vocês verem que roda tudo direitinho. Prime vídeo também roda tranquilamente, para quem tiver o Prime aí, ó. Vai precisar fazer uma reuniãozinha, Google Meet, funciona tranquilamente. Você pode criar, entrar em uma nova, não tem nenhuma aqui para entrar para mostrar para vocês. Quiser navegar no site, tem outro site do Tecnã aí, com todos os posts que a gente faz, com as dicas, links dos PCs que a gente monta. Tá tudo aqui no site, quer fazer a sua pesquisa aí para o seu trabalho, escolar, trabalho da faculdade, enfim, tudo roda tranquilamente nesse PC aí. E é como eu falei com vocês, é um PC bem básico, barato, mas que dá conta, assim, do recado para você que está buscando gastar pouco em um PC que seja minimamente decente aí, né? E para vocês falarem que não tem nenhum jogo que roda aqui nessa máquina, você ali está cansado, estudou demais no final do dia, quer dar uma relaxada. Dá para te enxergar um CS, um pôr do CS aqui, o CS original. Vejam que eu nem coloquei nenhum contador de FPS nem nada não, porque aqui o que vale é a diversão mesmo, né? Ficar se preocupando, se afinal isso aqui não é um PC gamer, mas que dá ali para a gente brincar, se divertir um pouquinho, né? Engraçado que eu estou com a mão esquerda, que esquisito. Como é que muda isso aqui? Nem lembro mais como é que muda. Matar uma galinha para não falar que eu não matei ninguém. Pelo menos eu matei um aqui. Obviamente que é tudo bote, porque nem lembro mais como é que é o CS. O CS não, 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 mas. Pegar os reféns aqui, ó. Tinha que salvar os reféns, né? Vou levar lá para a base que a gente ganha. Vai aparecer um maldito aqui. Vem comigo, seus corninhos. Vem comigo, ó. Vem para cá. É, é, é. Tem um aqui. Se matou. Não saia desse vídeo antes de escutar as considerações que eu tenho para passar para vocês. É claro e evidente que é uma configuração um pouco mais modesta. Então, a menos que o jogo seja extremamente leve, não considere jogar nada nessa máquina. Vai, talvez uma paciência ali, um campo minado. Utilizamos para montar essa máquina peças usadas e até um pouco mais antigas, mas que ainda tem compatibilidade para rodar as aplicações de hoje em dia. Não espera que seja a melhor máquina do mundo, mas sabe que é uma boa máquina para fazer essas tarefas aí. Não vai te deixar na mão, eu tenho certeza disso. Bom, pessoal, deixa aqui nos comentários o que você achou desse PC e o que você faria de diferente. Eu vou adorar saber e deixar vários coraçõezinhos lá para vocês, beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço de sempre e até a próxima. Fui! Fui! E aí E aí Tchau.